O Museu do Oriente apresenta Voyages of Discovery Um conjunto de duas exposições In Conversation, dos mestres Chutechun e Zawuki e Twelve Treasures, doze tesouros chineses Uma oportunidade única a visitar durante apenas quatro dias de 28 de fevereiro a 4 de março Museu do Oriente Um outro mundo por descobrir